E aí galera, beleza? Eu sou o Marquinhos e estou de volta aqui com mais um vídeo de Clash of Clans E no vídeo de hoje nós vamos relatar sobre 10 coisas que todo jogador de push ou demo Se você é novo no canal já se inscreve, já deixa seu like, beleza? Se você tem algum amigo que gosta de fazer push, já manda esse vídeo pra ele, beleza? E deixa nos comentários aí abaixo, no final desse vídeo, com qual dos tópicos você acha que você mais se identifica Se você faz push ou se você fosse fazendo push, beleza? Então é isso aí, bora pra lista, falou, fui, vamos lá galera E o primeiro da nossa lista aqui, que tem que ser de cara logo primeiro Se você fala em push na lendária, você vai lembrar em que, mano? Você vai lembrar na nuvem, mano A nuvem é essa famosa aqui Deixa eu só dar uma entrada aqui Deixa eu pegar isso aí A nuvem, hein? É uma das coisas mais chatas, mano, do push Mais chatas, porque isso aqui, mano, pode levar de minutos a horas, entendeu? Então é uma coisa que você não sabe quanto tempo você vai ficar nela Então por isso que o cara que vai fazer o push, ele tem que ter tempo, mano Tem que ter tempo, porque senão... E ter paciência, né? Com certeza, ter paciência, porque, mano, vai ficar aqui, é foda Eu já cheguei a ficar no máximo 5 horas e 36 minutos, eu acho Né? Mas fazer o que, né, velho? Tem gente aí que passa uma drogada na nuvem e não abre vila, velho Dá uma raiva muito grande, velho, isso daí Então, isso daí é o primeiro da nossa lista E da nossa segunda lista É... Nossa segunda lista aqui É dar feio, né, mano? Dá feio Poxa, tu fica horas e horas na nuvem Aí, quando tu abre uma vila O cara vai lá e erra o ataque, mano Pensa numa coisa Ele vai falar em errar em ataque, né? Eu defendi aqui, ó É... Dezoito, eu acho que a internet do cara caiu aqui Isso vai ser um próximo tópico aqui que nós vamos falar É... Ganhei dezoito troféus Aí vem o cara e me arranca 43, mano Cê é louco, mano Cê é louco É meio foda Mas, pois então Errar ataque, né? Deixa o cara muito puto, mano Eu lembro aí, na temporada que eu tava aprendendo Fazer push Cara, de nove feios Cheguei a dar dois feios num dia O cara fica puto demais, velho É muito foda dar feio Cê é louco É... E o terceiro da nossa lista, mano É cair a internet Pois é Cair a internet foi o que aconteceu Aqui com o camarada que eu mostrei Que atacou a minha vila E teve aqui o... O menino Eu pedi pra ele enviar um replay O que aconteceu com ele ontem Cadê, mano? A conexão dele caiu, ó Menos 33 É foda Vocês repararem aqui no começo do replay É... Que caiu a internet Porque ele solta, acho que, dois lavas Ó Soltou o lava e o do castelo E... Cadê? Cadê as outras tropas? A internet dele caiu, mano É foda Isso aqui quebra demais o cara A internet cai, velho Também acontece de cair quando tá no meio da nuvem, velho E já aconteceu comigo Já fiquei um dia, três horas na nuvem E aí apareceu o sinalzinho do Wi-Fi Aí eu pensei Some daí Some É, mano Mas passou um, dois minutos E aí a internet caiu Aí é tempo jogado fora, né, velho Nossa, mas dá uma raiva E o quarto aqui da nossa lista É defesa, mano Né? Defesa É... Enche saco demais, mano Enche muito saco É... Nossa maior raiva aqui da lendária É... Vamos supor Estou aqui com cinco, seis mil troféus Cara, eu não sei como o Titã consegue nos achar Às vezes... Às vezes até Titã 3, velho Até Titã 3 Aí eu me pergunto Como isso, mano? Como isso? É... Eu até mandei mensagem ao VIP do Super S Nem adianta, né, velho Mas deveria ser direitos iguais, né, velho Não fica tanto tempo na nuvem Aqui eu nunca vou achar um Titã 1 Nunca O máximo que eu consigo achar aqui É um lendário nos 5 e 300 Não acho lendário em 5 e 100 5 e 200 Eu não acho Entendeu? É... Agora até Titã, Titã 2 Até Titã 3 Consegue achar um cara acima dos seis mil troféus Então se eles nos acham, mano Mas fica tanto tempo na nuvem Às vezes nem ataca O Gabriel é um Titã, então valendo seis A gente dá um PT nele, entendeu? Seis troféus de graça pra nós Porque a maioria deles usa Os layout manjados, entendeu? Então é mais fácil pra dar PT É... Mas... É foda, mano A defesa é foda Ainda mais o Titã achar nós, mano Né? É valendo 30, 20, não, mano É 59 É o máximo que... Né? 59 troféus Imagina se o cara te dá um PT Se ele for bonzinho Ah, mano Você é louco E o quinto aqui É doarem errado E você Acabar não vendo, mano Nossa, isso é foda, velho Vamos supor Eu ataco o aéreo Né? Eu levo lava no castelo Se o cara me dói gigante Eu não olhar Eu vou pra nuvem Eu ataco na hora lá E o pássaro do castelo Sai gigante, velho Atrapalha muito, mano Atrapalha muito Você tá maluco, mano E pior que Às vezes É... O cara acaba fazendo isso De sacanagem, mano Que aí Isso que deixa mais puto ainda E o nosso... É... O sexto da lista aqui É... Pera aqui, mano Aí Beleza Nosso sexto da lista aqui É esquecer dos heróis Isso já aconteceu comigo Outro dia Eu acho que abriu uma vila Valendo 27 Se eu não me engano É, acima de 20 Eu não me lembro a quantidade E, mano Quando eu olhei Cadê rei? Cadê rainha? Cadê o guardião? Eu fui pra nuvem E eu tinha me esquecido Que eles não tinham recuperado A vida ainda, mano Isso... Não, velho É foda Aí, tipo Se você arriscar Tu pode lá Acabar acontecendo Segundo da nossa lista Dando feio, né Então, é melhor voltar Esperar os heróis Se eles ainda não Recuperarem a vida E atacar com eles, mano Porque É melhor prevenir Do que remediar Então, é foda E o nosso sétimo da lista aqui É esquecer de colocar As tropas pra fazer Isso aqui já aconteceu, amigo Ai, ai, ai É foda, velho Vamos supor que a nuvem Tá boa Tu vai e ataca Uma vez Aí a nuvem abriu bacana Tu vai lá e ataca Aí tu vai pra nuvem de novo E esquece de colocar tropas pra fazer A nuvem abriu de novo Tu atacou Tu volta Fica assim Ah, a nuvem tá boa Vou atacar agora de novo Mas cadê as tropas, mano Tu não colocou pra fazer Não tem nada Velho Dá uma raiva essas horas Mas é É de pensar assim Nossa, mano Como eu fui burro De esquecer isso aqui É foda E o oitavo lugar São os noobs no global, mano São os noobs É, nunca podem faltar, né, velho É... Quantas vezes aí Tu pode entrar Acho que a qualquer momento do dia, mano Tu vai olhar no global Tem alguém fazendo alguma treta, mano Tem alguma criancinha lá É... Com blá 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 Te zoando, entendeu Principalmente a gente que é lendário Já aconteceu comigo É... O cara meio que fica tirando sarro Da nossa cara, entendeu Tipo falando assim Ah, tu fica aí fazendo puxa Que que você ganha com isso Fica horas na nuvem pra atacar E não sei o que Eu tô aqui na Cristal Na campeão Na mestre Abre vila de boa, entendeu Fica zoando, né, mano Mas, mano O jogo Nós escolhemos o que fazemos Entendeu Na época Quando eu comecei o puxa O pessoal do antigo clã Meio Começou a falar que Puxa e subiu a minha cabeça Não sei o que Não, mano Eu realmente gosto disso aqui Então nós fazemos o que gosta, né, mano Não é isso É, mas os caras Enchem o saco demais no global, mano E tem uns noobs lá Que... Meu Deus Vou te contar, velho Mas é foda, né É... E em nono lugar Estão os sanguessugas no clã Esse aqui, velho Vira e mexe Nós quica um sanguessugo aqui, mano Você tá louco, mano Pô É... Ontem mesmo tem um cara Vem às vezes um cara Com desculpinha, né, mano Ah, eu tô subindo Não posso doar Não sei o que Não, não, não Mas o cara tem Às vezes tem pouco troféu, velho Entendeu É... Nós... Eu, outros caras aí Que tinham muitos troféus É... Acaba tendo muitas doações, mano Mas ajuda pra caramba Todo mundo pode se ajudar, entendeu Então o sanguessugo no clã É foda demais, velho Eu não tô com a doação muito alta agora Porque... Eu tinha saído do... Do... Do clã É... Pra... Pra visitar um amigo, beleza Aí... Minhas doações zerou, né, velho Então é foda E o último lugar, mano Em décimo lugar aqui Tá... Dormir na nuvem Isso já me aconteceu, velho Né... Dormir na nuvem é foda, velho Porque às vezes Tu tá lá esperando Esperando, esperando O cansaço bate, né Vem o sono E aí, mano Tu não resiste, né, mano Acaba dormindo E foda E dormir Você com o layout errado, né, mano Dormir com o layout errado A maioria das galera aí É... Deixa o layout Da defesa mesmo Pra pôr no momento Que for pra defesa, né Porque a galera Anda copiando, entendeu O óleo e tal É... Pra... É... Manter a... É... Privacidade do layout, né, mano Pra... Num... Pra ele não ficar manjado Assim, entendeu Não todo mundo usando o mesmo layout Nem rapidinho Vai saber da PT nele Então, hein Esse que é o bacana Mas é isso aí, mano Espero que você tenha guardado Dessa lista Esses foram O... As dez coisas Que todo jogador de puxo odeia É... Se faltou alguma coisa aí Deixa nos comentários, beleza E é isso aí Até o próximo vídeo Falou E aquele abraço Falou Tchau